Música Presidente da República promete se ela usa lei FUN atufu indulto Arbeiro. Música Circunstâncias especiais em que caso idam. Os homicídios, crimes de sangue, os assaltos de mão armada, banquida, os crimes sérios, crimes contra a humanidade, crimes não de sangue, os homicídios. Então, quando é homicídio, crime de sangue, é o cuidado extra. Mas agora ainda não é os crimes de sangue, alegado crime de sangue. Eu conheço casos 100%. Segundo, Itabó Tziratene foi na dão, a foi indulto do Burguida. Foi na dão, maio, novembro, liuá. E... Se é moço, cari, caso rumo, anese, né? Claro. Lei foi, né? Ne betane constituição. Ao ser, é. Bele foi indulto. Mas, ato foi indulto do Dr. Emílio Pires, caso não é dado, tinas anulo. E leímos princípio leído, até, em inglês, até justice delayed, justice denied. Justiça na bela. Atrasa, demora e demora, né? Significa negação justiça. Portanto, não significa. Boa tida acontece hoje. É, hoje que era, presidente foi indulto. Lá é. Processo nisso é lá o tribunal. É... Acabarei. Portanto, né? Liberdade, prerogativa, presidente, né? Pararei. E presidente lá, o indulto, arviru. Chocat, boa, tototo, boa, barato. Antes, né? Parlamento Nacional e relor a São Loures em Lima, foi, em novembro, Tirarihundrua, Ruanolores em Tolu, de Rússia Plenária Extraordinária, aprovou, no projeto, lei número Ida, para sexto, a linha Ida, quando o procedimento, concessão, indulto na comutação da pena, o voto a favor, Tolunolores em Nen, contra Ruanolores em Lima, na abstenção rua. Lei nisso foi bíban, toma com a presidente república, a tua forte decisão, onde foi, indulto. No Nê, e a celebração no ano natal, tinha, né? Horta, hoje, a quedas lei foi, né? Onde foi, indulto, da Emília Pires, no Madalena Ranjão, também considera caso refere processo, tinha, sanou lona, mais bem resultado da IHA. Serino Lopes, Agustino da Costa, GEMEN.